Como é que tá? Olha lá, olha o louco, filho. Bagual, bagual. Opa! Não se assusta não, bagual. Meu Deus, patrão. Quer me matar, caralho? Pegou? Pegou? Se assustou, cara? Me caguei na calça, porra. Nossa, cara, eu te feri, cara. Desculpa, bagual. Sim. Te feri, cara. Você sujou tudo a traseira do meu carro, vagabundo. Tá jorrando sangue, cara. Você falou de verdade pra valer. Quando você dizia, se o sangue jorrar, o meu vai jorrar. E jorrou mesmo, viu? Ô, louco, Paulo. Tô todo cagado aqui, que cagaço que eu tomei, cara. Meu Deus, nossa senhora. Achou que alguém tava me matando, né? Meu Deus do céu, é agora, é o fim. Não, aposto era pra ele estar aqui. Era pra ele estar aqui. Bagual, apostei, cara. Se eu chegasse no morro e você estivesse aqui, eu ia ficar até as cinco da manhã. Agora eu tô falando até as cinco, mas você não tava aqui. Você chegou agora, filho. Vai pra lá, praga. Vai pra lá, capa. Cinco da manhã, não sou zumbi nenhum fazendo essa voz, cara. Tô fudido de ficar aqui até as cinco da manhã. Tá louco, cara? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta, né, patrão? Tá louco? Sou o patrão, não sou o pessoal lá. Você sabe se o Delega tá aqui hoje? Eu não vi ele, eu não vi ele não, patrão. Eu acho que ele não tá aqui hoje, cara. É difícil, sabe, domingo. Eu tava off live aqui, sabe? É, eu vou pra lá fora mesmo. Mas pra dentro também. Tá. Tô com alguns prints do Delega aí, cara. Vamos apagar. Olha! Vamos juntar um tanto de prova pra ele, cara, e apresentar na cara dele uma hora, que eu quero ver a cara de sapo dele, quando ele vê aquele monte de print, provando que ele é um dos maiores corruptos da cidade, que obviamente os polícias sabem, mas não dá pra provar, né, cara? E quem encontra ele, ele vai acabar jogando fora. Pra o delegado, cara, comendo a nossa aqui, ó, na palma da mão. Ele é amigo? Ele é, mas quando se fala de polícia, ele sempre dá um passo a mais que o degrau da escada rolante. Quando falam em polícia, o sangue grita mais alto, né? Bota uma roupa, cara. Bota uma roupa, cara. Bota uma roupa, cara.